Música 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 Boa noite! 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 Bem-vindos ao Batizado e bem-vindos ao BCC Este é um espaço seguro para que você possa relaxar e gostar porque não vai gostar de hoje Ok? antes de começar, hoje é um especial dia Se? É um especial dia Mas, meu nome é Amin Santo, mestre Amin e, minha esposa e eu é Neila e, nós temos uma incrível comunidade e, todos os que você vê aqui hoje uh, graduando ou não graduando, Guilherme Park é um especial que nós chamamos Capítulo do Partido, que é o Civil Civil Cultural Center. Então, antes de começar, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, que eu quero dizer que eu quero dizer, que eu quero dizer, que é sempre Eu sou uma pessoa que cada ano está aqui, desde o início do início de um espaço muito pequeno no aeroporto. E ela está sendo muito suportiva. E é muito importante. Olá! 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 Olá. Segura!! Olá. Olá! 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 e agradeço por você que você esteja com a presença e por que você esteja com a presença. Muito obrigado. E aqui é o número 1. O que é o Manalumim? O que é o Manalumim? É o chão. O Manalumim? Então, o Manalumim, também, ele é sempre disponível para ajudar. Mesmo quando, se você não quiser fazer algo, você pode fazer algo. E isso é algo que você não quiser. Como você pode fazer algo, você pode falar para mais, por que, no entudo. Eu não sei por isso. Eu não sou da minha conta para nem manter isso. Eu tenho amigos e pessoas que você pode estar com a mão, você pode sempre ir... Você pode sempre dizer, eu não tenho nada. Então você vai sempre ter um outro lado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, eu só... Eu sou isso como Contraversa, mas eu sou uma espécie agora. Eu já fiz isso aqui. Então, novamente, qualquer momento, quer dizer qualquer coisa, quer dizer que você está lá para mim. At least para mim. Eu não posso dizer que você está lá para mim, ok? Então, sempre por mim, ok? Ok. Obrigado. É tão maravilhoso ver você em Gapweire, porque você fez um longo prazo, e depois você voltou. Meu primeiro son. E... Eu só quero dizer que eu estou muito orgulhoso de ter você em Gapweire, e 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 de ter você em Gapweire, que é uma ótima coisa. Ele é um grande músico, por exemplo. Eu vou falar um pouco. Eu vou falar um pouco. Eu estou agradecendo. Eu não sei se você é um pouco saudade, mas eu gostaria de fazer isso. Então, eu quero dizer que você é Gapweire que você tem muito em Gapweire, que é importante o que eu tenho que dizer agora é que, para todos vocês, sem vocês, não há capoeira batuja. E eu realmente quero dizer isso, porque, como uma comunidade, nós todos sabemos que que é uma cidade para criar um chão. Não é apenas um mestre, ou apenas um mestre, ou um mestre, mas quando nós trabalhamos juntos, nós realmente podemos construir algo de uma coisa como o que temos aqui, como o que temos aqui. Eu quero dizer isso, para sempre, para o Fernando, para o Fernando, para o Capoeira Batuja, 30 anos. Eu nunca me lembro que eu era capaz de criar, ou poder manifestar, o que nós temos aqui, e quando eu vejo talento, e dedicação, e disciplina, as palavras, que vem para mim, que vem para mim, que vem para mim, e que é o que eu quero dizer, para todos vocês, que tem tempo, para ficar tão longo, tipo 20, 25, ou 30 anos. Você sabe, você sabe, que muita gente pode não ficar de cuidado, por um ano, para um ano. Agradeço que é importante ter as fundações, uma fundação sólida, não essa fundação. Então, quando as coisas não estão tão sólidas, você ainda pode estar capaz de se levantar. E se você cair, você pode voltar. Então, eu só quero dizer de novo, estou muito orgulhoso de você, Contra Mestre do Tempo, Contra Mestre do Verchati, Contra Mestre do Rafa, Contra Mestre do Rio. Então, vamos continuar com a gente, vamos continuar com a gente, vamos continuar com a gente, porque é isso que você quer. Quando você está a gente, quando você está a gente, quando você está a gente, as coisas acontecem. Então, eu quero, de cima do meu coração, dizer que eu realmente aprecio cada um de vocês. Axé. A todos os contramestres que vieram, que estão aqui, todos os contramestres que estão aqui. Todos os contramestres, todos os contramestres que estão aqui. Todos os contramestres. Poderia de ouvir os meus mestres aqui também, para a gente dar uma vez em cima. pelo menos os contramestres. Então, So, for some reason, every time I call, I wanted a message, I expect you to get up, because that's how I see you. But, I just want to say, we met years ago in Senegal, and we were traveling, and he was there, and we went to Gorilla Island, and we did a capoeira hog, a capoeira workshops, and we did a bunch of things together, then years later, we met friends, and then another few years later, we moved to L.A., so I guess you're supposed to be here. So, I just want to say thank you, you're very talented, I really appreciate you, how humble you are, and that's something that is sometimes hard to find a place. So, come to Anesth Tip, with us, that? Yes. So, come to Anesth Tip, with us that? Always, always appreciate your energy. Eu não nem me olhando para a capoeira primeiro, eu só me olhando para você como um homem E eu sempre me senti como alguém que está sempre tentando ajudar O que eu posso fazer, mas, você sabe, tem algo que você precisa Sempre olhando para algo positivo em todos E então, a capoeira é outra coisa Porque você é tão forte, um incrível capoeira E eu devo dizer, você é um modelo de modelo Não só na América, mas no mundo Então, eu realmente me lembro, porque quando eu viajo, eu sei capoeira E a forma que você está jogando, a forma que você está jogando, a forma que você está jogando A forma que você está jogando, a forma que você está jogando, a forma que você está jogando Então, obrigado por estar aqui Contra o Mestre Paral Contra o Mestre Paral Ele é capoeira Você sabe, há pessoas que podem jogar capoeira Mas quando eu vejo o Mestre Paral Eu posso ver que o seu corpo todo é como capoeira A forma que o Mestre Paral 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 Mas isso acontece em um Largo Você sempre sempre tem composure Que é ótimo É uma coisa tão fácil de fazer Porque você vai para o ego, certo? E e eu te atrapa Eu quero te dar Por que o Mestre Paral E eu agradeço você como um amigo, e eu também quero dizer que eu estou muito feliz que você perdeu seu pai, e, novamente, nós estamos aqui para você, para você, para você, para você, e para você saber se você tem alguma coisa, e obrigado por estar aqui. Mestre Padaró e eu, nós vamos de muito bem atrás, em Salvador, nós tivemos que participar, e eu fui um membro de uma empresa que é uma empresa que é uma empresa que foi uma empresa que viajamos em todo o mundo, e nós trabalhamos muito anos juntos, e nós temos o mesmo trabalho em Brasil, o Liberdade, e quando ele usou, eu usou ir para ele, eu usou ir para ele, E aí ele ganhou meu primeiro espaço em Salvador para ensinar a capoeira. E eu nunca me esqueci. Entendeu o que fala? Muito obrigado a todos, mestre. Obrigado. O mestre, o mestre, o mestre, o mestre, o mestre. Mas, depois de ter um tempo, nós todos fomos diferentes maneiras. Eu vim para os Estados Unidos, eu vim para Argentina, e isso me levou uns 15 ou 20 anos para me reconhecer. E um dia eu disse, nós temos que voltar a ter a energia, e isso é o que nós fizemos. E ele vem para a eventu sempre, desde 2000? 19? 19? 19? 98. 98. Então, sempre me diverti a ter uma vez. O mestre, o mestre, o mestre, o mestre, o mestre, o mestre, o mestre. É ok se eu for o mestre, mas é tudo novo. Mas, de novo, é um incrível Capoeira, incrível humanidade. Nós conversamos muito, e ele sempre está procurando para o novo informação, que é um raro, para ver quando as pessoas estão graduando, ou estão chegando a um nível de alto, eles estão procurando. E ele está sempre procurando para o novo informação. Então, obrigado. O mestre o mestre o mestre, o mestre Brókimo, onde os mestre GPS,heim, a terceira e familiarizar. Para colocar em fazer município. O mestre geral, a��고 sabe o mestre parkir. Não todavia não sozinho Hão Mestre Boa Gente! Mestre Boa Gente! Eu posso dizer... Eu posso estar aqui todo dia falando sobre Mestre Boa Gente. Eu costumava ir... Eu costumava ir ao restaurante quando eu tinha... Mas ele não lembrava disso. Eu posso dizer... Eu vou lembrar de tudo que você mora em Anglia. Eu posso lembrar de tudo que você mora em Anglia. Eu estou aqui com uma casa, Esta Casa Blanca. Você a ficar aqui com uma casa... Todo mundo quente. Eu posso dizer minha mãe, a minha mãe, a minha mãe... Você quer fazer minha mãe? Você quer fazer minha mãe? Você quer que eu seja minha mãe? Eu me sou. . 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